Tô batendo a criança, ó. Ei, peraí, eu sou o Carlos Icrono, eu tô indo pra escola. Ei, não, eu não vim brigar não, porque eu não sei como é que eu cheguei aqui. Veio pra cá, vai ter que lutar. Beleza, então, beleza. Já dá isso aí, Carlos Icrono.